Chora agora não, não tô pra te fazer entristecer Tu sabe que tu é meu bem querer Fogo acendeu, é difícil de apagar Foi só um beijinho, até pego meio de latim Não vou dizer que não tava afim Cê saiu de perto de mim Eu sou assim, não sou vulgar nem sofá sim Mas vivo tudo até o fim Se liga pra depois não me cobrar Se for gato eu pego Se for doce eu provo Mas não tenta ser meu dono que não vai rolar Se for louco eu entro Se for seco eu molho Se for sempre eu tento Mas não tenta me segurar Vai perder o seu lugar Vai perder o seu lugar Não tenta ser meu dono que não vai rolar